Foi muito bem recepcionado pelo Bop, que ia fazer a operação com a gente, ia subir com a gente, mas depois eles receberam a ordem superior e falaram, ó, não dá pra gente subir com vocês, não dá. Ou vocês pegam ele como miliciano, ou vocês vão embora mesmo. Se a gente ouvisse isso em Sergipe, a gente não nem ia, mas já tava lá, tava lá. Mandando, tacando, tocando o zagado lá em Sergipe, né? Não é possível, quem tiver essa missão a gente não vai cumprir. Porque quando você recebe a mensagem do Bop, ó, se vocês trocarem tiro lá, nem a família de vocês vai enterrar. É bronca, ouvir isso. Ele falou, bicho, foi você, vocês são malucos, são malucos, ninguém faz essa loucura, vocês fizeram a ver disso. Ele falou que nunca imaginou que iam pegar ele não assim, iam pegar ele não assim, iam pegar ele não assim. Inclusive, eu até falei pra você que eu participei de uma comissão, né, lá em Brasília. Eu fui convidado por dois deputados pra falar sobre isso. Porque essa comissão é justamente sobre essa decisão da STF. Que eles tinham conhecimento que alguns estados da federação estavam mandando, né, criminosos e até de outros países. Estavam ficando na Rocinha, no Rio de Janeiro, na verdade, na Rocinha, no Complexo Alemão. E eu fui um exemplo, né, um prático, né, de que realmente peguei. A gente capturou o cara e levou para o estado de origem, Sergipe. Então isso é muito grave, isso é muito grave, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E aí a gente não entende porque o judiciário tem essas decisões teratológicas, né. A gente não entende, não tem razoabilidade alguma. Não, não pode, pô, tá aí, os caras estão lá, mas não pode subir. A gente fica sem entender, né. A gente tende a ser, não quer falar para tomar uma processão. Mas é muito estranho, pô, essas decisões, pô. Todo mundo sabe que está ali, tem provas ali, tem relatórios, tem tudo, tem prisões. Não, não pode subir. Polícia não pode subir, pô, meu irmão. Aí fica complicado, pô. A gente pegou um traficante que estava, ele era faccionado, né. Ele tinha um elo da facção carioca. Lá em Sergipe, ele matava muito. E, inclusive, ele mandava matar lá do Rio de Janeiro, ele estava amuseado na Rocinha. A gente foi buscá-lo, né. Lá na Rocinha. E foi na época que não podia subir na Rocinha. Foi em 2021. A gente estava no Denarck já. Quando eu assumi o Denarck, o próprio secretário falou, ó, tem que pegar esse cara, o Sapão. Tem que pegar esse Sapão. Sapão. É, não é uma vergonha. E estavam pedindo aqui no chat também para falar dele. Não, eu, ó, ele falou, ó, vai ter que pegar, viu. Aí eu falei, beleza, vamos pegar. E aí a gente foi para lá, no Rio, ficou uns 15 dias lá, enfrentando na Rocinha e tudo. Foi muito bem recepcionado pelo BOP. O pessoal do BOP foi em tese com a gente, ia fazer a operação com a gente, ia subir com a gente. Como subiu recentemente no Alemão. Mas depois eles receberam a Ospel e eu falei, ó, não dá para a gente subir com vocês. Não dá porque tem uma decisão aí do STF e não dá para a gente ir. Então pode subir. E se o BOP subir, sabe como é, né, é recebido a bala e aí eles falaram, só tem duas saídas, vocês. Ou vocês pegam ele, só vocês aí, vocês três, com um miliciano. Aí desce para o PP e dá o PP, vai para as usulâncias e chama a polícia que a gente pega vocês. Ou vocês vão embora, meu irmão. Vão embora, deixa esse cara aí. Porra, é que duas opções difíceis, né, voltar sem nada. Mas assim, se a gente ouvisse isso em Sergipe, a gente nem ia, né. É óbvio, né, vou fazer pouco, quei lá. Mas a gente já estava lá, velho. Estava lá, caminhando e tudo. E com a missão e o alvo planetário, né, irmão. Isso, isso. E aí, vamos pegar, pô. E aí, o grande dificultador da gente era saber qual a casa que ele estava. E aí foi onde entrou a inteligência, né, que conseguiu descobrir onde ele estava. Deixa eu contextualizar isso, cara, e você está falando. Nós já ouvimos outros relatos de outros estados. Já teve colega do Pará relatando, pô, atuação que a polícia do Pará teve que ir lá no Rio de Janeiro e pegar traficante lá. Isso. E aí, porra, também um camarada, tu falou da facção carioca, supõe que seja com o Mano Vermelho, né. Isso. Dentro da Rocinha, aquele... É o mundo. Aquele mundo inteiro que é a Rocinha. E aí, porra, num período de 2021. Isso. 2021 é a pandemia. Pandemia ainda, né. Com aquele negócio daquela DPF 635, de restrição de atividade, de operação policial. Aí vocês vão para o Rio de Janeiro para pegar esse traficante que estava lá na Rocinha como se ele estivesse num spa, num hotel. Isso. Mandando, tacando... Mandando matar. Mandando matar. Tocando zarado lá em Sergipe, né. É isso. E aí a dificuldade de chegar lá e ir, porra, num lugar que vocês não conhecem, vocês são de fora, sem o apoio do BOP para fazer uma operação e subir. Aí vocês tiveram que dar o jeito de vocês. Teve que dar o jeito de dar. E aí, assim, a gente, como eu falei a você, nenhuma missão dada para a gente, a gente voltou sem realizar. E essa não poderia. A gente, no próprio inconsciente nosso, tinha isso. Não é possível que essa missão a gente não vai cumprir. Irmão, eu já ia te pedir para você dar mais detalhe para a gente dentro do que você consegue externar. E o Bruno acabou de... O Paulo Bruno falou aqui, pô, Glauco, pede para ele contar mais detalhe aí, porque essa ocorrência aí foi foda. Porque, assim, tanto para mim quanto para quem está aí em casa, imaginando esse cenário, né, de, porra, Polícia Civil do Sergipe, no Rio de Janeiro, tendo que adentrar a Rocinha, se camuflar ali no ambiente. É mimetizar, que a gente chama, né? Como é que é? Mimetizar. É você ficar como turista, na verdade, porque o sotaque da gente não ajuda, né? Não ajuda, assim, no Rio de Janeiro, não sei o que. Ah, pô, eles falam paraíba, isso aí é nordestino. Isso, isso. Mas, assim, mas a Rocinha é um atrativo turístico ali. Você sabe disso, né? Sim. E tem muito nordestino vivendo ali. Também. Então, a gente estava lá de bermuda e de boné sem arma, porque tomou botada mesmo, tomou botada da polícia, tomou botada de traficante. Pagamos refrigerante, lanche para adolescente com fuzil e tudo. Paga aí, a gente pagou. Paga aí, para aí, bem, a gente pagou, de boa. É. E, assim, o interessante dessa operação é que tem filmagem. Tem filmagem de tudo. A gente fazendo a campana, a gente achando o local. Eles moravam numa vila, né? Uma vila com várias casas. A gente filmou tudo, tudo. Vocês cuidaram de toda a cadeia de custos. A gente filmou no veículo as ruas, as viés. Porque a gente tinha que passar para a inteligência, né? Sim. A gente está passando por essa rua aqui. Pode ser que a gente esteja aqui? Pode. A gente tem filmagem, tem tudo. Tem filmagem descendo com ele, com a camisa escondendo a algema. Tem tudo. A gente ficou, foram 15 dias lá dentro. Tem até o... É o 13, né? Foi? O 13 foi, mandou uma briga estar assistindo. A gente sabe quem é. Estava com a gente, não está aqui hoje. Conosco, mas estava lá com a gente. Não conhecia o território, mas ficou. Porque quando você recebe a mensagem do BOP, ó, velho. Se você trocar de tiro lá, nem a família de vocês vai enterrar. É bronca ouvir isso. É bronca para o policial ouvir isso. Por mais que você tenha obrigação. É sua missão. Mas é bronca você ouvir um negócio desse. Ó, velho. Peraí. Vale a pena se arriscar por isso. E o cara ouvir isso e ficar... Não, já estamos aqui. Vamos ficar. Então, 13, você não está aqui. Parabéns. Ficar é bronca. O que o cara diz, ó, meu amigo. Se cair uma panela lá, tchau. Porque a gente não vai resgatar vocês, não. Fudeu. Não, e aí você, pô, você é polícia. Você tem instinto de polícia. Você se comporta, né? Mas você, como polícia, você tem que passar por várias situações a ponto de pagar refrigerante para os traficantes com fuzil, né? É. Você, porra, tomar enquadro. Você, porra, se preocupar o tempo todo de não ser descoberto. Tu ficar 15 dias ali dentro, cara. E ainda chegar no ponto, ainda documentar, correr o risco de tomar um enquadro ali na frente. Os caras pegaram o celular sem armas, sem poder se defender. Meu irmão, o que é isso, cara? Não, é maluquice. É loucura. Eu fiz um curso depois e encontrei um delegado do Rio. Ele falou, ele falou, bicho, você, vocês são malucos. Vocês são malucos. Ninguém faz isso. Isso é loucura. Vocês fizeram a doidice. E assim, você fala, André, você faz novamente. Não sei. Deixar para outro fazer. Eu sei que eu fiz. Mas aí, deixar para outro fazer agora. Mas aí, eu sei que a gente fez. Está lá, o cara está vivo e ele foi interrogado. Ele falou, foi entrevistado, inclusive. Na entrevista, ele falou mesmo. Falou, velho, se eu sair da cadeia, eu vou para a lua. Ele falou isso. O dia que eu sair da cadeia, eu vou para a lua. Porque vocês me pegaram no Rio de Janeiro, eu tenho que ir para a lua. Para vocês não pegaram a gente. Então, você ouvir isso de um traficante, você... É que você vai ficar lisonjeado. Mas você fala assim, pô, a gente botou para foder mesmo. A polícia de Sergipe botou para foder mesmo. E eu quero dar destaque também para esse relato da mulher do traficante. Que ela falou que no dia seguinte foram 30 caras lá. No mesmo dia, né? No final da tarde. Porque o... A notícia é o da entrevista, se espalhou e tudo. Não, aí assim, o cara estava ali à vontade com a mulher como um cidadão qualquer. E ele jamais imaginava, não está tendo uma operação policial. Ele nem ia imaginar, porra, que os camaradas lá de Sergipe iam estar indo no terreno e chegar até ele. Porque ele devia estar num ponto privilegiado. Ele devia não, ele estava, né? É, assim, a gente... E o pior de tudo, teve o complicador porque ele estava numa viela. Aí era uma sequência de quantas casas? Aí tinha 15... Ele não sabia qual era, não, velho. Tinha 15 casas, você não sabia exatamente. Aí teve que ir arriscando, às vezes batia um em um e ia ir arriscando até chegar nele. Quando chegou, aí ela que abriu a porta, aí já era. Matou ela, aí ele estava no quarto dormindo. E aí a gente pegou. E teve que sair sem barulho, sem confusão, sem nada. Então, é... Foi bronca. Foi complicado. E nesse trajeto, cara, que tu desse com o cara também, você poderia ter chamado a atenção e tomado a espetada do tráfico? Mas a gente foi brifado, né? A própria polícia militar nos ajudou muito. Ela brifou bem a gente. Desce como... Nem olhando pra ninguém mesmo. Na arrogância mesmo, tipo miliciano mesmo. Vai descendo. Aí tem a UPP... A UPP não era tão distante, aí... Já não deu o apoio, aí lascou. Quando chegou na UPP, já era. Desceu. Aí a gente desceu. Então, assim, foi massa. Foi... É, e isso aí, cara... O camarada Eren Sergipe, ele tem mais chance da polícia alcançar ele, né? Porque o Rio de Janeiro, pelo histórico do Rio e o que já se tornou, pô, tem vários morros lá com muito armamento, muito soldado pra proteger. Os camaradas, ele paga uma taxa ali dentro do crime. Não sei como é que eles fazem exatamente. Mas ele leva uma condição pros caras, de repente, pra ficar ali meio que protegido. Então, a chance dele do mandado lá de... De Sergipe. De Sergipe alcançar ele no Rio de Janeiro é mínima. Aí, isso aí você vai. Pô, o cara da Bahia tá no Rio, o cara do Pará tá no Rio, o cara de Pernambuco tá no Rio. E aí, o Rio de Janeiro, pô, tudo que ficou ali... E aí, esse cara que vai pro Rio de Janeiro, ele dá também uma facilidade pra facção entrar lá no estado dele, né, cara? Com certeza. Eu não sei se a nossa foi a primeira dessa, assim, de outro estado pra pegar, não sei. Mas eu acho que foi a única, sem apoio da polícia. Efetivo. Sem a polícia do Rio de Janeiro subir conosco. Foi a única. Eu não lembro de outra. De uma polícia de outro estado subir sozinha, sem ninguém. Geralmente, hoje tem incursões de prisões de outros... Inclusive, houve de Sergipe também. Mas quem faz a incursão é o próprio BOP, né? Que tá certo. Eles que conhecem a geografia, eles que conhecem o ambiente. Mas acho que essa de subir só uma equipe de outro estado, acho que não tem outra, não. Foi só a nossa. E ele, o Sapão, ele não tava lá. Ele não tinha uma função para o tráfico. Muitas vezes o cara, ele tá foragido, mas ele é recrutado porque ele tem uma função. Ele é um armeiro, ele sabe limpar a arma, sabe montar a arma. Ele não. Ele só pagava a estada dele lá. Então, poucas pessoas do métier do tráfico lá, da entoragem do tráfico, sabiam dele lá, né? Então, eram um ou dois que sabiam. E a comunidade, o meio do tráfico lá, também não tinha conhecimento. Só era uma liderança ou duas que sabiam que ele tava lá, que ele pagava o aluguel da estada dele lá. Mas a gente sabe que há outros criminosos que são do estado de Seripo, que estão no Rio de Janeiro, que ele tem uma expertise que tem um valor pro tráfico. Tem um valor pro tráfico. E o cara sabe manusear a arma, o cara sabe limpar a arma. Isso é de grande valia. O cara que sabe dar treinamento. Então, eles já garantem a estada deles trabalhando, praticamente, né? Sim. É mais um lá, né? É mais um braço. É mais um. Aí, mano, o Walter pegou aqui. Tem como... Porra, o Cidade Alerta tá fudendo a gente, né? Tá na frente aí. Tem como tirar isso, não? Mano, o Walter acompanha os casos, os grandes casos policiais. Você quer? Aí, ó. Eu quero, ó. Porra, essa porra é foda na internet. Olha, ó. Traficante foragido, sei lá o quê, preso na Rocinha. Criminoso conhecido como Sapão vivia escondido com a mulher e é enteada. Junho de 2021. É. Cidade Alerta. É um falhado. Aí, traficante foragido de Seripo é preso na Rocinha. Excelente, irmão. E aí, Gui, como eu falei pra você, né, Globo? A gente, hoje, hoje, o que o cara vier aqui falar pra você, dá um clique na internet e sabe se o cara tá mentindo ou tá falando na verdade. Aí. Não tem jeito. Vai lá. E tudo que eu falei pra você, o que eu posso falar pra você, você pode dar um clique e você vai achar lá. Conhece esse cara aí? Quem é? Ah, com cabelo maior. Pô. Ó o Sapão. Pô. Sarpão feio pra caralho. Gordão. Desceu assim ele, não, né? Não, aí já tá aí. Já tá o gemado pra trás. Já tá lá o PP, já. Ah, o 16. O 13, esqueça. 13, seu imundo. Não é você, não. É você, não. Esquece, mostra. É porque eu não vou falar o nome, mas é o 16, viu? Foi mal, foi mal. 13, esqueça. 16. Porra. O 13, o 13, o 13 tava feliz ao agranto. Não, o 13 agora fala. E o 16, puto, deve ter mandado mensagem. Ô, seus chifrudos. Sou eu, porra. Não é o 13, não. O 13 tá falando pra mulher, tá aí, mulher? Sou foda. Eu tava lá, eu não tava em casa porque eu tava lá. Não, o 13 tava em casa. Ele não foi, não. O 13 foi. Mulher, se o 13 não tava em casa, na Rocinha ele não tava, porque era o 16. Era o 16. Pô. Esse negócio de numeração é foda pra mim. Por isso que eu vou te falar, boto o apelido. Agora, essa numeração aí é o quê? Do curso lá do... É. O 13 e o 16, eles fizeram o curso caveiro e tudo. Então, eles trouxeram essa alcunha, né? Do curso. Ah, sim. O 13 e o 16. Eu nunca participei do curso caveiro. Então, nossos apelidos são um apelido nosso, que a gente cria, né? A gente chama um de gafanhoto, chama um de jegue, chama outro de... No meu caso, me chamam de 01, ou me chamam de André mesmo, o chefe mesmo. Mas eles trouxeram do curso a numeração. Aí, a gente... Na hora da operação, a gente não chama pelo nome, né? A gente chama o 13 e o 16. E eu sempre confundia, velho. Tem o 11 também. O 11 também é caveira. E aí, eu me confundia. Chamava o 13 e o 11, 13, o 13 e o 16. Eles são policiais civis. Civis. Fizeram o coéspio. Mas a gente falava daquela dificuldade que hoje, né? Ou facilidade, né? Que o Rio de Janeiro oferece, essas favelas do Rio de Janeiro oferecem para os criminosos de outros estados, né? Então, virou um banque ali, né? Isso. Os caras saem do Sergipe e vai para o Rio. Saem do Pará e vai para o Rio, né? Mas não só de estados aqui do Brasil, não. De outros países. De outros países. Aí vai Paraguai, vai Colômbia, Bolívia. Então, já é uma expansão além fronteiras, né? Sai do próprio país. Isso é muito grave. Muito grave. Como eu falei a você, eu participei até de uma comissão lá em Brasília para falar sobre isso. De que o Rio de Janeiro está virando um hospedagem, um hotel para que traficantes ou membros do crime organizado ou aqueles que são procurados pela polícia fiquem escondidos lá no Rio. Isso é muito grave, pô. Muito grave. E aí eu não entendo essas decisões, como eu falei para vocês. São decisões teratológicas aí dos tribunais superiores, proibindo, pô. Enquanto está tudo escancarado. O que é... No dia a dia a gente vê a violência, vê o domínio da milícia e do tráfico no Rio de Janeiro. E o cara lá no tribunal superior acho que não tem, não. Não tem a invenção da polícia. A polícia não pode subir, pô. Aí é loucura. A loucura só fortalece o crime organizado. E hoje em dia o cidadão de bem que vive aprisionado, pô. O criminoso está em liberdade e o cidadão de bem está aprisionado. A casa cheia de grade, cheia de ofendículo. gasta o dinheiro do orçamento doméstico para colocar câmara de vídeo, segurança, tudo. E o quanto o criminoso está de boa. Está de boa. Está zufruindo todas as belezas naturais do Rio de Janeiro. E o cidadão, por exemplo, o Rio de Janeiro e o cidadão de bem não pode. Para sair de casa é uma complicação, é um complicador. E fica aí em casa também. Então, é... O Brasil é um caso de estudo. É, e o cara que é criminoso e traficante lá, porra, chefe do Comando Vermelho em Sergipe. Ah, no Rio passa batido, pô. Passa. A polícia não conhece o Rio. Não, não conhece. Tanto é que a gente, nós obtivemos informação que ele ia muito à praia. Ele frequentava a praia, né? E ia até shopping também. Sem falar que circular pela Rocinha também. E foi cogitado de, ó... Pegar aí fora. Pegar na praia. Mas aí, pra gente, tudo é difícil, né? Na história da gente aqui na polícia, a gente sempre comenta, velho, não vem nada de mão beijada pra gente, nada fácil. E aí, o cara não foi pra praia. 15 dias lá, o cara não foi pra praia, foi pra shopping, pô, tem que pegar o cara lá mesmo, irmão. E aí? Mas aí, como a gente tava investigando, a gente sabia que ele descia e a praia tirava, se comunicava, mostrando que tava na praia, tudo tudo. Mas não foi, cara. O cara não foi nem pra praia, nem pro shopping. Ia ser tão mais fácil pra gente, tão menos arriscado. E a gente ia pegar do mesmo jeito, pegou. Mas não. Teve que pegar lá na... na ossinha mesmo. Dentro de casa. Que bom, pô. Deixou mais brilhante ainda a ação. Porque deu certo, né? Graças a Deus, deu certo, mas o risco foi muito grande. A chance de dar errado era maior do que dar certo. E aí, Deus botou a mão, pô. Deus botou a mão porque ele foi pego de surpresa, ele também não fez confusão, não fez escândalo, não fez nada. E a gente saiu, tirou ele, como disse, eu não tira a galera de lá, tira o cara lá. E aí, ele não pagou o aluguel, teve que ter alguma porra aí. Tirou, desceu pro PP, e da UPP, a Polícia Civil nos resgatou e levou pra cidade da polícia. E um dia depois, ele ficou três dias ainda no Rio de Janeiro, um dia depois, a esposa dele, a companheira dele, foi lá levar as roupas, comida, comida não, roupa, e falou, falou, chegou um bonde lá, ontem à noite, depois que você foi pego, 30 traficantes armados foram na minha casa, na casa da gente, perguntar o que é que houve, porque eu tinha dado entrevista, eu tinha dado entrevista no Cidade Alerta, lá do Rio de Janeiro, e dizer o que esses paraíba vieram fazer aqui, quem era esse cara aí, o cara entrou aqui, quem passou essa fita, quem deu essa fita, botaram o fuzil na cara da mulher, foi uma loucura, né? Então, você vê que na Rocinha, que onde a maioria é cidadã, são cidadãos trabalhadores, né? Mas tem uma minoria lá que comanda, que toca o terror, pô. Então, numa situação, foram 30 lá. Então, ela contou pra gente, contou até pro delegado lá, o titular da cidade, da polícia, contou essa situação, e aí a gente trouxe, trouxe ele pra Sergipe vivo, e pra ele contar a história, e ele contou realmente o que de fato aconteceu, inclusive ele falou, que nunca imaginou que iam pegar ele na Rocinha. Nunca imaginou, ele falou, ah, eu tava tranquilo, andava tranquilamente, sabia que, e na minha cabeça, polícia nenhum me pegava lá na Rocinha. Então, assim como ele e outros, outros, outros criminosos estão lá. não me pegava lá. Então, Pinhas, eu tenho vídeo lá tudo aí. que eu tenho busca tu tisinha, Obrigado.